Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Há alguns dias eu falei sobre deficiência de ferro e anemia ferropriva em lactentes. Hoje eu vou continuar falando sobre tratamento preventivo e correção da anemia. Muitas famílias me perguntam, mandam comentários ou mensagens pelo pequenos e plenos questionando a suplementação de ferro e falam que em outros países isso não é indicado de rotina e perguntando se devem usar suplementação de ferro no país onde eles estão residindo, já que aqui no Brasil é indicado e o médico do lugar não prescreve. E o que eu respondo é que não existe um consenso sobre o uso de ferro suplementar naquela faixa dos seis meses aos dois anos que é feita de rotina aqui no Brasil. Então muitos países não indicam isso. O Brasil é um país que tem uma incidência elevada de anemia. Então, por conta disso, tem essa estratégia do Ministério da Saúde em fazer a orientação da gestante para a suplementação de ferro e em fazer a suplementação dos lactentes a partir dos seis meses, isso em condições normais, e mesmo a partir dos três ou no primeiro mês após o nascimento, dependendo de grau de prematuridade e de fatores de risco. A prevenção e o tratamento da anemia ferropriva, ele tem como base, primeiro, uma boa alimentação, e isso é baseado numa boa orientação nutricional, além da administração de suplemento de ferro, que pode ser via oral ou mesmo parenteral. Eventualmente, nos casos mais severos, pode até ser necessário fazer transfusão de concentrado de hemácias, mas aí já é com um paciente internado, já no contexto de uma gravidade maior. Para tratar a anemia, nós precisamos primeiramente identificar a anemia, confirmar a presença da anemia, e quando possível, a causa ou as causas que levaram à anemia. Nas situações de prevenção da anemia, ou seja, no tratamento preventivo, que é indicado para bebês em diferentes faixas de idade, de acordo com a presença ou ausência de fatores de risco, nós usamos mais dados epidemiológicos para indicar suplementação, e em algumas situações, a critério médico, podem ser feitos exames para você confirmar a necessidade ou mesmo para, eventualmente, até excluir essa necessidade de fazer a suplementação. Nos bebês, o tratamento preventivo a partir dos seis meses, que é feito em lactentes sem fatores de risco, ou o tratamento mais precoce em situações específicas, ela vai ajudar a prevenir um número de casos muito grande de anemia. Sempre que possível, essa suplementação, a administração de ferro, ela deve ser feita por via oral. E, para que essa suplementação seja eficiente, nós temos que levar em consideração diversos fatores. Presença ou ausência e a intensidade da anemia, a efetividade do medicamento que está sendo utilizado, a tolerância gastrointestinal para cada tipo de medicamento, a incidência de eventos adversos e o risco de toxicidade pelo uso do ferro excessivo. Isso lembrando que o ferro, quando usado em doses muito elevadas, isso pode acontecer até acidentalmente, ele pode ser extremamente tóxico para o organismo, inclusive em doses muito altas com risco de vida. Os principais suplementos de ferro disponíveis no Brasil são os sais ferrosos, os sais férricos, o ferro aminoquelado, o ferro polimaltosado e o ferro carbonila. O mais comum que nós temos é o sulfato ferroso, que é esse que é usado na rede pública, que é prescrito nos postos do SUS. A dose de ferro elementar recomendada no caso de prevenção de deficiência de ferro em lactentes sem fatores de risco é de 1mg por quilo por dia e essa dose pode variar até 4mg por quilo por dia dependendo do grau de prematuridade e de outros fatores de risco associados. A avaliação dos fatores de risco, a dose recomendada e a duração do tratamento devem ser feitos de acordo com a orientação e acompanhamento do pediatra. Essa dose de ferro elementar recomendada para o tratamento da anemia é maior, ela fica em torno de 3 a 5mg por quilo por dia e normalmente a gente faz essa dose de 3 a 5mg por quilo por dia por um período suficiente para normalizar o valor da hemoglobina o que em geral leva 1 a 2 meses para acontecer após o início do tratamento. E no momento que normaliza a hemoglobina aí nós ficamos ainda mais um período de 2 a 6 meses que é um período para recompor, para refazer a reserva normal de ferro do organismo. A duração do tratamento pode variar e isso vai ser de acordo com a causa e a intensidade da deficiência de ferro e como eu já falei, dá efetividade do tratamento. O medicamento mais comum é o sulfato ferroso que ele tem baixo custo e normalmente você tem ele gratuitamente nas farmácias do SUS. O sulfato é um sal de ferro administrado por via oral que é absorvido rapidamente pelo intestino e ele é bastante eficaz na correção da anemia. O sulfato ferroso apresenta algumas desvantagens que podem comprometer o seu uso e a sua efetividade. Esses sais de ferro podem interagir no intestino com outras substâncias como fitatos, polifenóis e outros componentes da dieta e que vão impedir a absorção do sulfato ferroso. Dessa forma, recomenda-se que o sal ferroso seja ingerido com o estômago vazio pelo menos uma hora antes das refeições ou então antes de dormir. A administração do sulfato ferroso durante ou após a refeição pode comprometer, pode diminuir muito a sua absorção. Uma outra limitação com o uso do sulfato ferroso é o risco de efeitos colaterais em que você pode ter casos mais graves esofagite, gastrite, dodenite e até úlcera. O sulfato ferroso tem a vantagem de poder, em situações de deficiência de ferro moderada a grave, ser absorvido também por difusão passiva, o que certamente vai levar a um aumento mais rápido da concentração de hemoglobina. Isso quando a gente compara com outros tipos de ferro que também são usados para a correção da anemia. Essa absorção mais eficiente do ferro com o sulfato ferroso tem suas vantagens, mas por outro lado, ela tem um risco maior de intoxicação aguda. Isso quando você tem a administração de doses excessivas do sal ferroso, o que pode acontecer acidentalmente e que podem superar facilmente a proteção da mucosa e causar um efeito tóxico agudo. Entre os medicamentos à base de ferro, o sulfato ferroso tem mais efeitos colaterais e esses efeitos têm relação direta com a dose administrada. Os efeitos colaterais mais frequentes são azia, dor de estômago, náusea, vômito, gosto metálico na boca, escurecimento do esmalte dentário e desconforto abdominal. Normalmente, esses efeitos eles passam, melhoram em torno de dois a três dias depois que você começa o tratamento e não precisa fazer redução da dose, não precisa suspender o tratamento, o organismo se adapta e em geral isso melhora. Agora, nos lactentes, nós temos uma situação que é a diarreia ou constipação, que podem acontecer e mesmo com doses pequenas, esses efeitos colaterais podem acontecer e às vezes a gente diminui a dose e chega até a suspender a medicação e essa criança leva um pouco de dias para melhorar. Então, o que a gente orienta se perceber que a criança não se ajustou bem com a dose é oferecer mesmo alguma medicação, alguma coisa que possa aliviar os sintomas. Repetindo, sintomas como diarreia e constipação não estão relacionados à dose e podem ser minimizados com algum tratamento sintomático. Além do sulfato ferroso, nós temos outros sais ferrosos como fumarato ferroso, gluconato ferroso e que tem uma quantidade de ferro elementar que varia de acordo com o tipo de sal utilizado. O que nós usamos mais habitualmente é o sulfato ferroso mesmo. Apesar dos efeitos colaterais e dá maior dificuldade no ajuste da dose tolerada pelo paciente, o sulfato ferroso é o composto mais disponível, mais facilmente disponível para o tratamento e prevenção da deficiência de ferro e pode ser encontrado gratuitamente para os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Outro grupo de medicamentos são os sais aminoquelados, que são mais resistentes à ação das enzimas digestivas e de substâncias presentes nos alimentos, como o fitato, folato e ácido tânico, diferente do que acontece com o sulfato ferroso. Os compostos aminoquelados têm menor incidência de efeitos colaterais, isso comparando com os sais ferrosos não-quelados. No entanto, têm maior incidência de efeitos gastrointestinais que o ferro polimaltosado que eu vou falar depois. Além disso, a biodisponibilidade dos sais aminoquelados é bastante variável e inferior à constatada em vários outros compostos. A razão pela qual até alguns países usam o ferro aminoquelado para a fortificação de alimentos, mas não indica como suplemento para prevenção ou tratamento da anemia como medicação. O hidróxido de ferro polimaltosado, que também é, como você vê lá na bula do medicamento, como ferropolimaltose ou ferripolimaltose, é um complemento com biodisponibilidade de ferro semelhante à do sulfato ferroso, com a vantagem de ter um risco de toxicidade aguda cerca de 10 vezes menor que o observado com o sulfato ferroso. É isso porque o ferro polimaltosado tem moléculas grandes. Então, essa molécula grande tem mais dificuldade em atravessar a membrana do enterócito e tem uma desvantagem que é corrigir a anemia um pouco mais lentamente, mas tem a vantagem em relação aos sais ferrosos é que você pode administrar durante ou após a refeição e que ele vai ter mais dificuldade de absorção por ser molécula grande e, portanto, o risco de toxicidade vai ser muito menor. Então, você tem menos riscos de acidente, de intoxicação e vai ter uma maior facilidade de absorção independente da hora em que você faz a medicação. Então, independe de você estar em jejum ou de estar com o estômago repleto. É importante que o médico tenha ciência da quantidade exata de ferro elementar do composto que está se prescrevendo isso durante o tratamento porque essa concentração de ferro elementar de um composto para outro pode variar consideravelmente e a dose vai depender que você vai prescrever a quantidade do medicamento vai depender da concentração do ferro alimentar. Os principais critérios de boa resposta ao tratamento com ferro quando administrado por via oral são a redução ou desaparecimento dos sintomas e sinais relacionados à deficiência de ferro você observa isso melhor em crianças maiores e adultos maior tolerância à atividade física aumento da taxa de reticulócitos que você já pode observar entre o terceiro e o quinto dia de tratamento e que ela vai ser máxima entre o oitavo e o décimo dia e também o aumento no valor da hemoglobina no momento em que você atinge esses objetivos você pode passar para a segunda fase do tratamento que corresponde à reposição dos estoques de ferro do organismo e nessa fase a duração do tratamento pode variar de dois a seis meses e o sucesso terapêutico dessa fase que é uma fase longa ele depende principalmente da tolerância do paciente àquela medicamento que ele está utilizando e também dessa questão de disciplina de um bom acompanhamento médico e de uma boa orientação com relação ao controle laboratorial do paciente em tratamento com ferro por via oral você deve fazer a dosagem de hemoglobina a cada duas ou quatro semanas na fase de tratamento e aí no final do primeiro segundo mês você passa a fazer 30 a 45 dias após a correção da anemia entre o terceiro e quarto mês quando você já chegou no nível de hemoglobina que no caso da criança nós vamos ter como meta o nível em torno de 11 gramas por decilitro aí você faz também a dosagem da ferritina sérica e que você pode repetir a cada 30 a 60 dias até que você tenha valor de ferritina de pelo menos 15 nanogramos por ml o que já é um indicativo de que a reconstituição das reservas normais de ferro já aconteceu e pode sinalizar também já para o final do tratamento é importante chamar atenção para alguns pontos primeiro a anemia ferropriva continua sendo um grave problema de saúde pública aqui no Brasil principalmente por ser um país ainda em desenvolvimento e se você encontra na África em alguns outros países também ainda com condição socioeconômica mais difícil é muito importante que muitas famílias questionam se devem realmente usar se precisa porque o ministério orienta mas como é que eu vou repor se eu não sei se a criança tem anemia e o que eu respondo sempre é que estatisticamente o risco de desenvolvimento de anemia entre 4 a 6 meses e a partir daí é bastante elevado e que a anemia ela tem um risco de levar a sequelas inclusive neurológicas e que essas sequelas para que elas se revertam isso pode ter um tempo longo mesmo depois do tratamento com ferro então quando nós orientamos a suplementação de ferro a chance de a gente estar tomando a medida que realmente vai fazer diferença e trazer benefícios para essa criança numa fase em que essa criança está num grande desenvolvimento é extremamente importante para você decidir não fazer a suplementação aí sim é importante que você peça exames que você faça um controle dessa criança para você poder ver se realmente essa criança tem reserva suficiente para bancar a não suplementação então é muito importante essa consciência a gente deve agir sempre num sentido de prevenção de evitar complicações problemas futuros e que a atitude seja balizada num conhecimento e na orientação que é baseado em evidências e no estudo de um grande número de pessoas na população uma outra coisa sempre procurar fazer a reposição por via oral mesmo que você tenha uma boa alimentação tenha uma boa suplementação de ferro alimentar ainda assim nós não temos um controle tão seguro do quanto desse ferro está biodisponível o tanto que é absorvido e o tanto que ele vai contribuir para a formação de boa reserva de ferro então o ferro medicamentoso ainda é a via mais segura para essa suplementação a suplementação profilática de ferro ela é recomendada para crianças entre 6 meses e 24 meses de vida é uma dose baixinha que é a dose de 1 miligrama de ferro alimentar por quilo por dia normalmente nós usamos isso a partir dos 6 meses até os 2 anos de vida é claro que a variação ou algum ajuste de dose ou de tempo de tratamento fica a critério médico em situações de crianças que nasceram ou se desenvolvem com fatores de risco essa dose deve ser aumentada e naquela situação dos prematuros como eu falei lá na aula sobre deficiência de ferro e anemia esse ajuste também ele é feito e pode variar até doses de 4 miligramas por quilo por dia de ferro alimentar dependendo do grau de prematuridade desse bebê então muita atenção de vocês muito cuidado e sempre entender que a melhor estratégia ainda é a estratégia da prevenção para que depois nós não tenhamos que ter que correr atrás de uma criança com anemia ou já com algum grau de comprometimento e que a gente tem que fazer um tratamento que certamente será mais custoso levará a presença de efeitos colaterais com mais intensidade e sempre será um motivo de preocupação maior obrigado obrigado